Bom dia, meu povo! Começando mais um vlog, terçou. Acordei, tô fazendo um café, porque já já tenho velocity. Tô pronta, vestida, tô levando a bolsinha, porque hoje eu tô indo sozinha. E hoje também é aniversário do meu pai. Aí saio do lado o spinning, eu vou passar no biscoito do meu efeito pra comprar uma tortinha. Tô vendo. Tá com coragem aí. Voltando pra casa não, já estou em casa. Cheguei em casa, vou sair no biscoito mineiro, comprei a torta pro meu pai, comprei uma velhinha. Vou chegar agora, tomar um banho pra começar o dia, né? Fazer algumas coisas do trabalho, porque eu vou sair pra almoçar com o meu pai, então tenho que adiantar algumas coisas antes de sair. Mas ontem à noite também eu fiz tudo que eu precisava, então tenho que ver o que surgiu agora de manhã. Gente, eu ia tomar banho. Eu ia tomar banho. Aí chegou uma mensagem de uma demanda aqui da agência. Aí eu falei, ah, vou olhar rapidinho. Aí eu peguei o computador, sentei aqui no sofá. Tem o quê? Uma hora. Uma hora? Acho que tem uma hora que eu tô aqui na frente do computador. Deixa eu ver. Enfim, mas eu vou tomar banho e vou só... Cadê? Vai dar uma hora que eu tô aqui na frente do computador. Mas eu vou só finalizar algumas coisas, que aí eu já tomo banho, me arrumo pra almoçar e já fica aqui tudo no jeito. Sem nada urgente. Vou tomar banho e me arrumar, porque senão eu vou me atrasar. Então, depois que eu sair do banho e estiver pronto, se tiver mais alguma coisa, eu faço. Tomei banho e me troquei. Esse é o look. E agora eu vou passar uma make. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti